Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de saibon Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrelar, iluminando Toda esta cidade, como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Eu esquecer de mim A noitecer Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra ser bom Pra ser bom Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de saibon Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrelar, iluminando Toda esta cidade, como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Seu brilho silencia todo som E é só você chegar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim A noitecer A noitecer Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Espero você voltar Pra ser bom Amoidecer Amoidecer Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Pra ser bom Pra ser bom Tantas what are you Tantas Tantas Legenda Adriana Zanotto